Começou o 2020, meu povo! A dancinha do Peter de novo! Porque já teve foto nova de Viúva Negra, de Mulher Maravilha 1984, mas isso é fichinha. Fichinha perto desse resumão pesado que tá chegando aí. Bora, 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 2020! Meu povo, aguenta porque o chefin Feige, o presidente da Marvel Entertainment, tá muito queixudo, viu, sabe? Cheio do Larry White, cheio da lábia. Quando o Capitã Marvel tava em evidência, ele disse que a Capitã era o supra-sumo do poder da Marvel, mas agora as coisas tão mudando. Depois de Vingadores Ultimato, agora ele disse que a Wanda é o ser mais poderoso da Marvel, o herói pelo menos, a heroína, né? Ora, 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 bem no momento em que a série dela, né, o WandaVision, tá pra sair ali. E quando eu digo que tá pra sair, tá mais perto do que perto. Esse chefin Feige, minha amiga, foi criado na base da ração Friskies, viu? Danado! Danada! O negócio é que o calendário da Marvel foi mudado, meu povo. A gente pode dizer que deram uma puxadinha pra cá, se liga? Então ele ainda vai sair, WandaVision, né, em 2020. Se liga, vai ser assim, ó. Viúva Negra em Maio, Os Eternos em Novembro e Falcão Soldado Invernal e WandaVision, assim, pro segundo semestre, provavelmente. Quanto a ela ser ou não poderosona, né, meu povo? Vamos lembrar que a Wanda pode e deve mesmo ser importante pro futuro da Marvel daqui em diante. A série dela e o filme do Doutor Estranho 2, o chefinho já tinha dito que vão ditar os próximos passos, os próximos filmes, principalmente por conta do multiverso. Então daí dá pra atirar, né, que a mulher é top. É tipo edição de colecionador no quesito poderosos. Fez sentido? Ah! Como diz aqui no Ceará, meu povo, vá fora que essa confusão aí do filme e da série deve causar também o aparecimento dos mutantes, ou pelo menos é o que se desconfia. O chefinho confirmou essa semana, esses dias, que o filme do Doutor Estranho 2 deve introduzir um outro personagem da Marvel também. Ou outros, né, vai saber. Tenho perguntas. Mas não é um vilãozinho, assim, que vai aparecer e morre no mesmo filme, não. É tipo o Pantera Negra foi apresentado em Guerra Civil, vocês se lembram? Antes do filme dele? É tipo isso. Quem acompanha o Instagram do programa, é o Uplay, arroba o programa Uplay, sabe que eu já falei sobre isso aí um pouquinho, que me aposta, ó, há uns nove meses, depois de nove meses você vê, já é um bebê, minha aposta, é sempre no Namor. Eu acho que ele vai aparecer em Doutor Estranho, depois vai pra Pantera Negra, tem gente apostando em outros personagens, e pode ser que apareça mais de um, vai saber, Doutor Destino, né, a galera tá falando, falaram até em Professor Xavier, eu duvido um pouco. Mas o que é importante é que eu acho que o Namor é o cara da vez, e pode ser ligado aos mutantes, vocês lembram que ele tem essa origem ligada, ele já foi X-Men até, o Namor, então, por que não botar o Namor logo como o mutantão da raça? Da raça, das massas. Ia ser muito diferente, o primeiro mutante do UCM é o Namor. Ele é rei dos maris. Ah, meu povo, e pra não perder o costume, já que eu falei de Instagram, né, vai também no meu Instagram, pessoal, arroba matibarrosrn. Segue lá e vamos pra próxima. Falando em X... X-Men? Falando nesses bichos aí, vai sair, viu, tem que ficar ligado. Recentemente, a gente pensou que ia ser cancelado esse filme, aí depois a gente pensou que ia só pra streaming ou sei lá o que, já era pra ter saído novos mutantes, não era? Vocês lembram? Já tinha trailer, já tinha tudo, tinha data de lançamento, mas foi esquecido depois da compra da Disney pela Fox, da Fox pela Disney, eu sempre confundo. E agora já vai sair novo trailer, então fica aqui ligado no canal, porque pode ser ou não que esses mutantes estejam no universo Marvel do cinema também, ninguém sabe como é que vai ser isso, é curioso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, escreve, aperta o sininho pra... Na hora que sair, você já sabe, opa, saiu o vídeo do... Sai correndo, sai correndo da sala de aula, sai correndo do trabalho, perde o emprego, mas já assiste isso. E outro boato sobre série Marvel é sobre o Cavaleiro da Lua, na verdade, sobre um personagem que pode aparecer lá, o Drácula. Isso é muito possível, quem assiste aqui o canal sabe que eu já falei, que essa série vai explorar as múltiplas personalidades do Cavaleiro, mas também deve explorar um lado de terror, apresentar o lobisomem, depois juntar com o Blade, porque não o Drácula antes, faz todo sentido. Clica aqui no card que tá aí em cima, que eu já falei sobre isso, falei sobre o que é que o Blade vai fazer, o que é que não vai, se eles vão se juntar, enfim. Essa minha mania de acertar tudo, né, tá vendo? Tá batendo de novo. É uma coisa impressionível, meu povo. E Homem-Aranha 3 já deve começar a ser gravado no meio desse ano, mas até aí tudo bem, o Deadline que falou isso, tá massa. Até porque o filme deve estrear na metade do ano que vem, 16 de julho de 2021, bate com o prazo. O porém é outro. O porém é que isso pode bater com a produção do filme de Uncharted, o filme já conturbado de Uncharted, né? Primeiro filme da Playstation Productions, que é tipo o Marvel Studios do Playstation. O protagonista do filme é o Rolandinho, né, o Tom Holland, e o cara tá ficando sem tempo pra nada, meu povo. É celebridade, né, celebridade. Tá até rolando boato por aí que ele pode aparecer em Venom 2, ou seja, Uncharted vai ficando de lado, né? Deixa pra lá, vamos fazer mais coisas da Disney, vamos dublar o filme da Pixar e tal, vamos fazer do Little, que ele é um dos animais, e vai indo. E cadê Uncharted? Tá ali, tá ali no canto. Tá de castigo. Pra piorar tudo isso, eles perderam pela segunda vez o diretor, né, do filme de Uncharted, que ia ser o Travis Knight, que fez Bubble Bean, não sei se vocês lembram do filme, mas esse filme aconteceu e não é tão ruim. Eu agradeço. O cara já disse que não conseguiu se adequar à agenda do Tom Holland, viu aí? Rolandinho, cheio de Homem-Aranha, né? Enfim, o caba saiu fora, e eu não sei se esse filme estreia em 18 de dezembro como tava previsto não, viu? Tudo muito estranho, inclusive estranha essa questão do Venom, né, Homem-Aranha no Venom. Eu confio muito no Kevin, né, no chefin Feige, desculpa, errando o nome dele, em não deixar o Venom entrar com tudo dentro desse universo Marvel. Acho que ele vai começar a fazer testes pra não perder o Homem-Aranha, né, porque teve esse novo acordo e tal. Não sei, vai já botar o Tom Holland, talvez uma participação? Posta! Pode ser legal. Vamos ver como é que eles vão lidar com tudo isso. Por sinal, o Capitão América andou até convidando o Venom pra entrar pros Vingadores. Calma, calma. Não foi o Chris Evans chamando o Tom Holland, não. Foi nos quadrinhos mesmo. Vocês sabem, né? Marvel não faz nada por acaso. Venom cada vez mais bonzinho nos quadrinhos, será? Hum... Ai, chega de Marvel, vamos falar de moda, porque o que tá na moda agora é ser Baby. Porque depois do Baby Groot, Baby Yoda, chega o Baby Sonic. É, é pra frescar com os nossos corações, né? Não, meu povo. Foi um trailer novo, japonês, na verdade, que saiu isso aí, galera curtiu, e aproveitaram pra soltar logo outro trailer do filme do Sonic. Tá chegando, hein? Esse filme que tem muito hype e pouco expectativa. Dá pra entender isso? É louco, ele quebra realidades. Foi encerrada a primeira temporada de The Mandalorian no Disney+. A gente não tem espaço ainda aqui pra assistir isso se não for baixando, né? Felizmente a Disney não nos dá outra opção, mas vai ter final explicado de The Mandalorian aqui, viu? Se inscreve, já falei pra inscrever, apertar o sininho, que vai ter esse vídeo essa semana já. Enfim, o que importa é que a segunda temporada tá garantida, mas só pro final de 2020. Pode isso, Galvão? Pode? Acho que não devia poder, não. Mas enfim, o que importa é que o Jon Favreau, né? Que é o diretor, mandou falando aí que personagens conhecidos devem aparecer, hein? Não vou falar disso no final explicado, eu sei até qual é o personagem já. Mas enfim, a saga Skywalker acaba no cinema, mas nunca estará longe de Star Wars. Isso é um fato. Factoide. E o Jon Mojega, o fim de Star Wars, é o novo Rey. O negócio é que ele é o rei da treta, meu povo. Essa piada vai ser o fim. Esse cara, vamos lembrar que ele já andou brigando por aí. Andou falando da Marvel, falou que não teria como ele ser um personagem do Marvel Studios, que ele não ia conseguir soltar todo o potencial de ator dele num personagem da Marvel. Olha que frase ignorante, hein? Aí ele já tinha dito que o próprio roteiro de Star Wars 8 era ruim, porque não trabalhava bem os personagens. E agora ele foi e disse também que o 9 não foi tão bem desenvolvido. Falou da Rey, do Kylo Ren, da relação deles que é meio mais ou menos. Aí ele foi xingado por algumas pessoas. Aí ele foi e xingou de volta. Aí começou a tocar no Twitter, ratinho. E pediram o teste de DNA da Rey. Não foi exatamente assim, mas deu uma treta grande, viu? O cara responde todo mundo na... Ogonorante, ele. E quer dizer aquele filme que os amantes de musicais, eu inclusive estava esperando muito, achei que ia ser sensacionível. Mas tá dando um prejuízo aí que pode passar de 100 milhões de reais. O tiro saiu pela culatra e os gatos botaram o rabinho entre as pernas. Notícia rápida de anime. Pra quem tá acompanhando aí, Fire Force e Doctor Stone, que apareceram aí com destaque em 2019, os dois tiveram as segundas temporadas confirmadas. E ainda nessa onda dos animes, tem um classicaço aí das manhãs de sábado no SBT retornando. Lembra dessa música? Quem lembra? Pois é, Dragon Quest Die, ou Fly, o Pequeno Guerreiro. Tá aí de volta com um reboot ou uma recontagem da história, ninguém sabe direito como é que vai ser, mas o que importa é que não só o anime vai chegar. Esse personagem que já tinha até feito uma participação no jogo da Tchonen Jump, vocês lembram? Pois é, tá de volta e vai ter um jogo dele. Dele assim, dele e da galera dele, um Dragon Quest novo baseado no anime. Esperando, viu? Quem aí que tem um pouco de mago e muito de herói? Só o Fly, só. E pra quem não gosta de spoiler, vamos continuar aqui falando de Square Enix, né? Que é o pessoal Dragon Quest também, porque o Final Fantasy VII Remake, parece que um hacker aí roubou a demo, conseguiu os arquivos, ninguém sabe direito como, mas ele conseguiu e tá soltando spoiler na internet. Não sai, não procura nada sobre Final Fantasy se você não quiser saber. E essa semana ainda não tem Prepara. Mas tem camarão internacional, que é o que eu tô comendo aqui hoje. Vou botar até uma foto aí, porque aqui não dá pra ver direito, eu botei num potinho. Mas é um negócio que tem muito camarão. Tem requeijão, tem creme de leite, tem batata palha, tem uns camarão gigante, é muito bom. E é tipo um risoto, um arroz. Pra comemorar esse início de ano. Notícia de game ainda tá meio fraca, mas acho que a partir da semana que vem, voltam os lançamentos e tal. Mas vou ter uma porrada. Semana tem The Mandalorian no canal, tem The Witch. O que mais? Novos mutantes, é para.